Aqui a gente tá no meio. Se vem um fogo dali, vem daquele lado, a gente tá no meio. A gente fica cercado. A violência aqui é grande. Tiro aí, se a gente encostar aí, eles já estão atirando. Você tá ameaçando a gente? Você vem conversar com a gente, vem fazer ameaça? Tudo que tá acontecendo no Brasil tem sangue indígena. Tem sangue das mulheres, tem sangue de criança, tem sangue de jovem, tem sangue de cacique. O que mais que tinha aqui? Tanto animal que tinha. Via viada, paca, curtia. Onça? Onça tinha onça aí. Agora vai virar tudo soja. Vai virar tudo soja agora. É um fogo aqui, é outro ali. Nós não estamos dando conta de apagar fogo. É muito fogo. O que a gente quer é viver na comunidade em paz, no local da gente, e respirar um apuro. Mas nem isso nós não temos mais direito mais. Porque a gente é ilhado pela soja, pelo agronegócio. O que é o negócio?